Uma explosão em um prédio em Montevideo, por motivos ainda desconhecidos, deixou vários feridos, dois deles em estado grave. A informação foi confirmada pelo diretor nacional dos bombeiros, Ricardo Rianho, que indicou que ambas as pessoas estão hospitalizadas, uma com 80% do corpo queimado e outra com 40%. As duas pessoas mais afetadas são o casal que moravam naquele andar, ambos com cerca de 60 anos. Rianho explicou que ainda não se sabe o que causou a explosão, pois há danos estruturais significativos que dificultam a entrada na planta. Ele acrescentou que neste momento existe o risco de desabamento em dois pisos do edifício e que o mais importante será assegurar esta área. Apesar disso, sublinhou que já foi feita a confirmação junto aos administradores dos edifícios afetados de que não existem desaparecidos que poderiam estar debaixo dos escombros.